Amigas e amigos, hoje eu vim fazer uma visita a uma das obras abandonadas do nosso município. Aqui era para funcionar um posto de saúde no bairro do Escondidinho, mas infelizmente é mais uma falta de respeito com o dinheiro do povo enquanto isso aqui é um total abandono. Eu queria dizer também, Gustavo, que isso é uma obra que poderia estar servindo nesse período de pandemia. Isso é uma vergonha. Essas obras, não só essa UBS, como a do Parque de Expulsão, a outra UBS da Agrovila 6, elas se encontram nesse mesmo estado de abandono. Temos certeza que em seu governo você irá destravar. Isso é um compromisso que nós temos com o povo de floresta. Juntos faremos o melhor. Valeu! 55!